Gente! Olha! Vamos colorir a alegria! Vamos! Vamos colorir a alegria todo mundo? Vamos! Vamos! Primeiro, a gente colore o cabelinho da alegria! Não é o cabelinho da alegria? O cabelinho azul! O cabelinho azulzinho! Olha a boquinha dela que a gente tá colorindo! Olha a boquinha! É um sorrisinho! Que bonitinha! É porque a alegria, ela é felizinha, não é felizinha? Ela é muito alegre! Então a alegria, ela tem um sorrisinho. Se fosse a nojinha, ela ia estar falando... Eca! Eca! E se fosse a inveja, ela ia estar falando... Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá! Me dá, me dá, me dá, me dá? E se fosse a tristeza, ela estaria com a carinha felizinha de sorriso ou não? E estaria chorando! Ela estaria chorando, não estaria chorando? Ah! Mas ela não é tristeza não, é alegria, não é alegria? Sim! Olha aí! Muito alegria! Então ela sorri! E tem como a gente fazer também o corpinho da alegria! Vamos ver o corpinho dela? Vamos! Vamos! Pinta o corpinho! Pinta o corpinho da alegria! Ai, que bonitinha, gente! Tá ficando bonitinho! Já tá dando pra ver tudo, não tá dando pra ver tudo? Sim! Sim! Já coloriu todo o cabelo! Coloriu todo o cabelinho! O rostinho já foi! Agora é o rostinho! Vamos colorir o bracinho da alegria! Ai, o rostinho! Ai, que bonitinho o rostinho da alegria, não é? Tá ficando muito fofo! Parece as cores do Brasil! Não, não! Porque a cor do Brasil não tem verde da roupa! Ah, não! Tem verde sim! Tem verde sim! Tem verde! Tem verde, azul e amarelo! É verdade! A alegria tem a cor do Brasil! 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 Ela é brasileira! Ela é brasileira! Brasil! 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 Não é a cor do Brasil? Não é a cor do Brasilzinho? Sim! Olha aqui, gente, o tantão! Ele tá fazendo tudo! Ele vai acabar! Já tá quase acabando! Agora só falta pintar a perninha, gente! A perninha! E acabou! Um, dois, três e... O dedo do pé! Alegria! Completo! Ah não, a gente tá faltando aqui o ombrinho dela! A perninha! Agora foi! Acabou! Acabamos! Olha, ficou bonitinho a alegria, não ficou? Ficou! Ficou! Mas escolheu uma outra coisa legalzinha pra gente colorir? Vamos! Vamos! Olha! Agora é o amarelo favorito! Olha! Amarelo! Amarelo! Sim! Eu já sei! Eu também! Eu também! Quem que já sabe quem é, levanta a mão! Eu! Levanto! Todo mundo levanta a mão, levantou? Sim! Quem que já sabe quem é? Eu! Eu sei! Então todo mundo já sabe quem é! Sim! Sim! Então vamos colorir ali porque a gente tem que ter certeza! Não é? Não é certeza? Só pra ser certeza! Porque vai que é uma pessoa disfarçada! Não é? Uma pessoa disfarçada de amarelo? É! Pode ser uma pessoa que colocou uma roupa de banana! Ixi! É verdade! É! Aí a gente tem que ver se é mesmo quem a gente acha que é! Olha aí! É ele mesmo? É ele mesmo? É ele mesmo! É o amarelo favorito! Não é o amarelo favorito! Não é o amarelo favorito! É o amarelo favorito! Olha, gente! Ei! Ei! Oi, gente! Tá com o amigo Eka! Eta! Eka! Eka! A gente imaginou mais um legal? Vamos! Vamos! Olha agora quem a gente vai colorir! É o Fred! Quem? É quem? É o Derefo! É o Fred! É o Fred do FNAF? É o Fred? Sim! Sim mesmo! O Francisco! Eu acho que não é ele, não! É ele! Eu acho que não é ele, não! Sabe quem eu acho? É o Francisco! É o Frederico! Vamos colorir a orelha pra ver se parece a orelha do Fred! Vocês acham que parece a orelha do Fred? Parece! Então vamos colorir a orelha do Fred! Parece! 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 Vamos colorir o chapéuzinho! Vocês acham que parece o chapéuzinho do Fred? Parece muito! Parece o chapéuzinho do Fred? Sim! Eu acho que não parece, não! É igualzinho! Então vamos colorir o narizinho! Parece o narizinho do Fred! Parece! Vamos abaixar mais um pouquinho! Vamos colorir a boquinha! A bochechinha! A bochechinha! A bochechinha! Aqui a bochechinha! Parece a bochechinha do Fred? Parece! Sim! E pra terminar tá faltando uma coisa! A boca! Vamos ver se parece a boca do Fred! Ele tem um bocão! Olha! Parece a boca do Fred! É o Fred! Olha, gente! Terminal! Ele mesmo! É o Fred! E desenho legal! Não foi desenho legal? Fabi! Muito legal! Vamos procurar outro desenho legal pra gente colorir? Vamos! Vamos! Olha lá! A gente tem que descobrir quem é! Você já sabe quem é? Já sabe? Hum! Já sabe? Não sei! Tá tudo branco! Eu acho que esse é amigo do Fred! Oh! Quem é que é amigo do Fred? Já sei quem é! Eu também sei! Oi! Você já sabe quem é? Agora eu também faço de saber quem é! Sim! É amigo do Fred e tem orelhas bem grandes! E que é uma raposa! Bem orelhudo! É um coelho, será? Não, Nadia! É uma raposa! Você sabe qual é o nome da raposa que é amiga do Fred? Raposa? É uma raposa, então! O nome dela é... O nome dela... Foxy! Sabe qual é o nome dela? É Joana! É Joana! É Joana! É Foxy! Foxy! É o Foxy! É o Foxy! Sim! Pra ver se é o Foxy mesmo, vamos fazer a boca! Não? O bocão! O bocudo! O bocudo! Esse é bocudo mesmo! Olha! Olha a boca! Dá pra engolir o jacarçó! Vamos ver se é o Foxy! Vamos ver se é o Foxy! Vamos ver se é o Foxy! Vamos! Vamos! Olha, gente! Ah não, ainda não acabou não! Tem que terminar de colorir! Colore aqui! Olha o dentinho! O dentinho todo! Os dentinhos! Gente, olha a boca vermelha! Vamos ver se é o Foxy! Vamos! Vamos! É a Foxy! É o Foxy! Foxy! A gente acertou em cheio, não foi? Foi! Acertamos! Vamos fazer outro desenho legalzinho pra gente colorir! Vamos! Olha o outro desenho que a gente vai fazer! Esse é da cor vermelha! Ele é vermelho! Quem é que a gente conhece que tem a cor vermelha? A Niki! Será que é a foto da Niki? É a Niki! Sou eu! Sou eu! Não! Não é a foto não! Porque esse daqui, ele parece que tem um fogo na cabeça! Quem é que a gente conhece que tem um fogo na cabeça? É a cor pira! A Niki não tem fogo na cabeça! E esse daqui também parece que tá com uma boca... Tá com uma cara de raiva! Muito, muito malvada! Olha o bocão! Olha o bocão! E deu medo do bocão? O bocudo? Tô vendo! Olha esse bocão! Gente, acho que eu sei quem é! Sei quem é! É porque a gente já pintou a alegria! Sim! Que é super feliz! Mas você sabe o que é o contrário da alegria? O quê? A raiva! Será que é a raiva? Será que é o raiva? É a raiva! É a raiva, gente! É a raiva! Vamos terminar de colorir pra ver se a gente acertou, tá bom? Se a gente se acertou, tá bom? Tá bom! Colore! 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 Tá bem na fúria mesmo! É a ra-ra-ra-ra-raiva! Tá! Raiva! A gente coloriu a raiva! Vocês gostaram dos desenhos que a gente fez hoje? Gostaram! Gostei! Super! 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 What I am trying to do is say I love you Ooh, 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 ooh And all the things that you do Ooh, ooh, ooh Sounds like a fool Cause when you touch my hand The words goes away What I am trying to do is say I love you